Vamos aqui falar, pô, o Tropa de Elite 2, quando coloca milícia e coloca o Major, né, o Major Rocha ali, brilhante, pô, o Sandro Rocha interpretando isso, porra, a milícia já tem, evoluiu demais, tu pega aquela milícia que o Tropa de Elite contou, pra milícia de hoje, pra guerra de facção Comando Vermelho, fazendo as vezes que o tráfico fazia, a expansão, guerra de facção no Rio, guerra com milícia. A associação com outras famílias. Porra, pelo amor de Deus, tem muita coisa. Pois é, o crime transnacional. E sabe qual é o meu medo, cara? O Rio de Janeiro, ele serve de efeito de demonstração, né, então, nós exportamos a cultura da facção com fuzil pro Brasil todo, né, nós exportamos não só o CV, o PCC também, né, mas, é, você vê o CV hoje em vários estados da federação, o Glauber, o meu medo é a gente exportar a milícia no padrão que ela funciona pra todas as periferias do Brasil. É, mas não precisa do filme, não precisa, cara. Não, no filme não, não, é uma coisa normal acontecer. Não, eu sei, eu tô dizendo, não precisa doar a produção cultural pra isso ser espalhado. Não, não, de forma alguma, não, é natural, é natural. É alguém chegar, um carioca chegar numa periferia de uma cidade com 150 mil habitantes, perceber a fragilidade do aparato policial e fragilidade do Ministério Público e da Justiça Local e começar. Porque ela segue um modelo muito parecido com máfia italiana, com máfia novaiorquina também, né, da década de 70, né, que é extorquir comerciantes, cobrar taxas de proteção, eu te protejo das minhas maldades, né, então, assim, é um modelo igual. Agora, a Itália superou isso em algumas cidades, não em todas, viu, Batista? E Nova York superou isso efetivamente, viu? Superou mesmo, sabe? Por que a gente não pode superar essa porra também, né? E eu tenho um grande medo, hoje eu conversei com autoridades da Segurança Pública do Estado e eu falei da extorsão à rede hoteleira na Zona Oeste, tá? E é bem provável que seja bravata de alguém utilizando o nome da milícia, tá? Tipo assim, um charlatão me paga uma taxa. O cara não é da milícia efetivamente, mas tá cobrando a taxa. É bem provável que seja isso. Até falei com um delegado que foi titular da Barra da Tijuca, viu? Que é o nosso amigo Marcos Vinícius, que é um puta de um delegado fodão. Cara, foda. E o Marcos Vinícius falou pro Pimentel, é bem provável que seja um charlatão. Mas, cara, se o cara tá pagando é porque ele tem medo. E se ele tem medo é porque ele não confia no aparato policial. Da Segurança Pública. É como se alguém batesse aqui no teu condomínio. Paga todo mês aí, senão eu vou te assaltar. E se o cara tá pagando, é porque ele acha que a cidade tá um caos e ele tem que pagar. Na verdade, ele tem certeza, né? Ele tem certeza. Ele tem certeza, ele sabe que essa é uma prática comum e chegou em mim. Chegou. Não vou pagar pra isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Ameaça? Ameaça. Aí é um crime identificado no Código Penal, que a pena é pequenininha. E ela não encoraja o cara a cometer. É isso. Ou seja, por trás do combate à milícia no Rio de Janeiro, eu preciso de um Código Penal atualizado que tipifique a ameaça de uma forma diferenciada e tal. Desencoraje a ameaça. Desencoraje o desgraçado a delinquir. Nós estamos falando do que o Tropa de Elite contou. Brevemente. O perfil da milícia no filme Tropa de Elite. Como é que você enxerga? Qual era aquele perfil? Eu vou te levar para o raciocínio para como ela evoluiu. Comparada a milícia do Tropa de Elite para a milícia de hoje. Glauber, eu falei isso há muitos anos com o Cláudio Ferraz, que foi o titular da Draco. O cara que mais enfrentou milícia no Rio de Janeiro, viu? Foi Cláudio Ferraz, depois Capote também na Draco, né? Agora a geração também, essa última geração também enfrentou muita milícia, viu? A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu mais de 1.500 milicianos em dois anos e meio. Marcos Vinícius, Alanturnovski, o Felipe Cury, esse delegado. Essa turma toda enfrentou a milícia verdadeiramente, tá? Lá na minha geração, quando eu saí da polícia, muitos milicianos policiais militares ou ex-policiais militares. Hoje em dia, Glauber, eu acho que Batista pode confirmar isso para a gente. O 18º prendeu milicianos em operações na Covanca, né? Algum ex-policial? Não, na Gardena também. Na Gardena, algum ex-policial? Nenhum. Tá vendo, Glauber? É o cara que tá na linha de frente dizendo, aquele perfil do tropa de elite já não existe mais. Já não são mais ex-policiais. Já não são mais bombeiros militares, ex-bombeiros. É o pessoal que saiu do tráfico e pra milícia ou o pessoal que saiu do 157 pra milícia. Então, mudou a composição. A composição. E a operação da milícia também, da mesma forma, mudou. Que engraçado você falar isso, mas parece que ela teve mais acesso a armas e ficou mais violenta conforme foi se ajustando ao tempo. Quando foi expulsando servidores, ela foi ingressando mais armamento e sendo mais violenta. Então, assim, o poder dela aumentou, em tese, digamos assim, no varejão, aumentou o poder de você identificar a milícia. Olha, esse cara é mais violento porque ele não tem alvo nenhum, o alvo dele é todo mundo. Entendeu? Entendi. Segundo o primeiro momento. A imprensa do Rio de Janeiro demorou muito pra perceber isso. Porque esse cara me relatava umas coisas. Pimentel, pra gente não interessa se é a CV, se é a milícia. A gente vai, o nosso gato vai, toma tiro. É inimigo, né? Tá armado na favela, é inimigo. Mas eu conversava com colegas produtores de cinema, diretores de cinema, jornalistas, e eles insistiam pra mim naquela tese que eram policiais. Em algum momento, eu comentei com um amigo meu, roteirista, falei, cara, no Rio de Janeiro esse ano nós já tivemos três policiais mortos em confronto com milícia. Então esse papo de que milícia não mata policial, antes da morte, antes da morte da Cabo Vanessa, antes da morte dela, né? Nós já tínhamos um policial civil morto por milícia, um policial militar morto, até um policial federal no Rio de Janeiro foi morto por milícia, né? Então assim, acabou essa história que milícia não atira em polícia. Isso não foi comunicado pra sociedade. Então boa parte da sociedade ainda acha que a milícia é amigo dos policiais. Amigo de um policial vagabundo, se for. Mas não é amigo da cúpula da polícia. Espero que não, hein?